Muito bem, pra você que acompanha a TV Todo Dia, eu deixo vocês agora muito bem informados com a nossa programação esportiva, isso mesmo. Vamos começar pelo que aconteceu mais recentemente, a seleção feminina venceu um amistoso contra a Austrália por 3x1 nessa quinta-feira, o Brasil venceu a Austrália por 3x1 no Lang Park em Brisbane, dois gols da Amanda Gutierrez e uma da Gil, deram a vitória para a seleção feminina, enquanto Ford fez para a equipe da casa. Só deu Brasil, no começo do primeiro tempo, a equipe de Arthur Elias fez uma série de lançamentos para quebrar a defesa australiana, foi assim que Amanda Gutierrez ficou cara a cara com a goleira, para abrir o placar aos 5 minutos, depois mais um lançamento, agora que tocou para a Guaralini, que tocou para a camisa 11 fazer o segundo dela. A seleção seguiu no comando do jogo, mais um vacilo na reta final, fez a Austrália diminuir, Carpenten deixou duas para trás na marcação, Ivan Ergmont tirou Duda Sampaio com um corta-luz, a bola chegou para Ford que fez o pivô e deixou Isa Haas no chão e diminuiu o marcador. A Austrália embalou com o gol marcado no final do primeiro tempo, a equipe da casa começou bem a etapa final, mas o gol foi do Brasil, aos 8 minutos do segundo tempo, Gil pressionou a saída de bola, roubou a bola e marcou o terceiro, depois as australianas pressionaram para tentar diminuir ainda mais o placar e seguiu até o fim. A seleção ainda teve Vitória Calhau expulsa, as equipes voltam a se enfrentar em mais um amistoso neste domingo, 15 para as 6 da manhã, também no Lang Park, Marília, Natasha, Yasmin e Fê Palermo deixaram o jogo por lesões e preocupam, as jogadoras não estão garantidas para domingo, então jogadoras aí da seleção brasileira após esse amistoso saíram lesionadas. Falando do Corinthians, a torcida acabou firmando um acordo com a Caixa Econômica Federal e também com o Corinthians, a Gaviões da Fiel e estão fazendo uma vaquinha para ajudar a pagar a dívida do estádio do Corinthians, na Neuquímica Arena, que chega na faixa de 700 milhões de reais e em pouco mais de 12 horas já foram arrecadados nessa vaquinha virtual mais de 4 milhões de reais. A expectativa, pelo menos da torcida e do Corinthians, que até o final do ano que vem, ou até a metade do ano que vem, já chega próximo dos valores que precisam para quitar. Algo interessante é que está tendo muita movimentação até para chegar nesses valores também, muitas doações, muitas ajudas dos torcedores corintianos estão chegando nesse site. E nesta quinta-feira pela manhã, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, foi tentar fazer uma doação de mil reais e o site caiu, o site saiu fora do ar e o Augusto Melo não conseguiu fazer a doação. Obviamente que esse problema já foi resolvido e as doações seguem normalmente. É uma boa situação ali, né? Muito se falar. O Corinthians, que tem a maior torcida do Brasil, né? Junto ali com o Flamengo, os torcedores conseguiriam ajudar não só para pagar o estádio, mas também ali adquirindo só os torcedores ou uma doação mínima para o clube qualquer já ajudaria demais. Afinal de contas, são mais de 40 milhões de torcedores do Corinthians. Isso aí numa arrecadação mensal, obviamente não os 40 milhões, mas a metade disso já ajudaria demais o Corinthians e qualquer outro clube do mundo, tá certo? Então, o Corinthians com essa vaquinha junto com a torcida já arrecadou mais de 4 milhões em menos de 12 horas. Os números são atualizados a cada 6, 7 horas. Então, na sexta-feira, à tarde, deve também sair novas atualizações. A expectativa do clube é grande com relação à quitação aí da Arena Corinthians, tá certo? Bom, a gente fala aqui agora sobre a nossa região. O Guarani, obviamente, foi rebaixado para a Série C, como já informamos anteriormente em outras edições, e demitiu o técnico Alan Aal. E agora, busca, sabe quem? É ele mesmo, viu? O Vinícius Bergantin. Vinícius Bergantin, que já trabalhou na região, já trabalhou na Inter de Limeira, ficou muitos anos no Ituano, já trabalhou em outras equipes, e ele é membro da comissão fixa do Flamengo. Desde a época do Tite, o Tite que mandou buscar o Vinícius Bergantin para servir ali a comissão permanente do clube, e ele é ainda membro da comissão permanente, é um dos auxiliares do Felipe Luiz. E o Guarani quer tê-lo como treinador para a Série C e, antes, para o Paulistão. Então, estão nessa negociação. Resta saber se o Vinícius Bergantin vai aceitar esse desafio e tanto. Afinal de contas, o Guarani joga a Série A do Paulista, o Paulistão, mas tem pela frente uma Série C. Será que o Vinícius Bergantin, que já trabalhou na Inter de Limeira, vai aceitar sair do Flamengo num momento como esse, esse momento de crescente para ele, com um salário alto, ou ele vai vir para um novo desafio, no caso, o Guarani disputar a Série A do Paulistão e a Série C do Campeonato Brasileiro? Essa incógnita, só o Vinícius Bergantin vai responder, e o Guarani espera que, até o final da próxima semana, essa situação já seja resolvida. Com o Série Bergantin, o Guarani quer um novo técnico, até semana que vem. Certo? Um abraço para você que acompanhou agora aqui essas notícias do nosso esporte. Um abraço.